Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Fernanda Rodrigues não conteve a emoção ao receber homenagem da filha Luísa, no tamanho família, que foi ao ar neste domingo, 22, na Globo. A menina, de 8 anos, apareceu no palco e relembrou momentos da carreira da mãe, que começou a atuar aos 11 anos. Luísa recitou uma das falas de Fernanda Ivamp, a primeira novela da atriz, e deixou os internautas impressionados com sua desenvoltura. Luísa tem 8 anos e herdou o talento da mãe imagem, reprodução TV Globo Globo, contrata a filha da Fernanda Rodrigues. A menina é ótima atriz, escreveu um jovem. Luísa também falou da semelhança física com a mãe, As pessoas sempre falam que somos parecidas, mas eu acho minha mãe muito mais bonita, disse, deixando Fernanda aos prantos. No final, a Fabiana, de outro lado do paraíso, recebeu o marido, Raoni Carneiro, e o outro filho do casal, Bento, de 2 anos. Tiago Fragoso também participou do programa e se emocionou com a homenagem do filho, Benjamin, de 6 anos. Luísa, além de ser parecida com a mãe fisicamente, tem o dom para a atuação. Quando tem que ser, tem que ser. Não tem jeito tamanho família poenistatrix, arroba belovedisib, 22 de abril de 2018 Que emocionante essa homenagem a Fernanda Rodrigues tamanho família helenefagundes, arroba helenefagundes, 22 de abril de 2018 Luísa arrasou no show para sua mami Fernanda. De mais tamanho família Alexia, arroba patorouco05, 22 de abril de 2018 Que fofa a Luísa toda feliz Ela decorou tudo gente, tamanho família Thais, arroba Thais Lawyer, 22 de abril de 2018 Filha da Fernanda é maravilhosa Que talento de família tamanho família Samy, arroba Sandra Barros, 22 de abril de 2018 Gente eu tô no chão com o talento da filha da Fernanda Lida linda tamanho família Pali, arroba Polinal Apuquete, 22 de abril de 2018 E aí E aí E aí E aí